Na parte da frente, eu vou fazer dois pezinhos, um pezinho do lado direito e um pezinho do lado esquerdo, pra dar como se fosse o pezinho da árvore, tá? Ó, deixa eu vir pra cá pra vocês verem. Ai, vai. Ó, foi bastante da barra, se sobe, ó. Sobe até aqui, tá? Aí eu vou de novo aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por que que eu faço essa tremida? Pra ele tá tipo uma tremida mesmo na raiz, entendeu? Como se fosse uma raiz toda, assim, um jeito, assim, ó. Aí eu fiz essas duas bases, agora eu vou completar o bolo dessa forma. Você pode fazer a forma que você quiser, tá? Você cruzou as duas, foi isso? Cruzei. Cruzei pra dar um efeito maior na raiz dela. Eu gosto sempre de fazer isso. Mas se você quiser, você pode fazer ela também. Você não precisa grudar, tá bom? Porque depois a gente vai passar o pincel. Ó, o ar, mas não tem problema. Tá? Você vai fazer assim, ó. E você vai cobrir o seu bolo todinho dessa forma, tá? Você pode fazer assim. Vim por aqui, ó, completar. Faz assim também, ó. E só vai completando, tá bom? Ó. Viu como é fácil, gente? Quem tá gostando, me fala. Quem já sabia fazer o tronquinho dessa forma? Me conta. O pessoal tá quietinho hoje, né, Marino? Tá quietinho. Nossa, pessoal. A Elisabeth falou que você é a melhor professora e faça um curso. É muito bom. Ai, Beth, obrigada, Beth. Muito obrigada. É complexo mesmo, gente. Desde a estruturação do bolo até a parte da decoração. E você leva o bolo e dá o bolo verdadeiro pra casa, decorado. Tá vendo que eu não tô juntando? Não precisa você juntar tudo, ser tudo coladinho. Não tem essa necessidade, tá? Mas por que não tem essa necessidade, né? Explica pra nós. Então, a gente vai passar o pincel e vai passar o palito, que é onde a gente vai dar aquele efeito todo rajado dele, todo estranho que dá, entendeu? Perfeito. Então, agora você vai pegar o pincel. O pincel de silicone, pode ser aquele pincel de cabelo que você tem de tintura, que você deixa só pra com peitaria, tá? Então, eu tenho aqui o pincel e agora a gente vai rajar ele. Vai começar a juntar isso, ó. Sem medo, ó. Tá vendo, ó? Perfeito. Vamos ficar um pouquinho mais próximos, só? Ó, Suami perguntou que tamanho é esse bolo, Evelyn? Esse aqui é um bolo de socorro, Suami. Ele tem, eu coloquei no pincel, mas ele tem 15 de diâmetro e 14 de altura. Decorado ele vai ficar em torno de 15. Perfeito. Vamos aproximar a câmera, então? Vamos. Pra todo mundo ver e tirar dúvida. Tá vendo, ó, gente? Esse movimento, então, Evelyn, é pra texturizar. Isso, texturizar. Não se preocupe se puxar, tá? Não se preocupa. Esse movimento que você vai fazer, ó. Você vai subir, subir, ó. Tá vendo, ó? Sempre, ó. Certo. Subir. Aí vai pegando com o entro aqui, ó. Você pega pra lateral. E você fala assim, nossa, que meleca! Vai ficar uma tranqueira. Não, não vai ficar. Aí você não tá pegando mais o peito? Você vira o pincel. Você pode pintar o pincel, tá? Agora, aqui na frente, eu gosto de trocar o pincel, porque agora tá todo sujo. E quando ele começa a estar sujo, ele começa a não fazer tanto efeito listado. Então, eu venho, pego o pincel limpo. Vou pegar o pincel limpo, tá, gente? Mas, no dia a dia, eu limpo o mesmo pincel. Mas, é... Agora aqui, pra ser mais rápido, eu vou pegar outro limpo. Então, você vem aqui, ó, de novo. Tá vendo a diferença aqui da? Você vem aqui, juntando toda essa melequinha que você fez. Aí você faz isso na base, na raiz. E vem, ó. Tá vendo, ó. E vem, ó. A Elisabeth perguntou, se fosse um bolo de verdade, qual que seria o peso dele? Aproximadamente 2,2 kg, 2,5 kg, mais ou menos. Depende do recheio. Se fosse mousse, daria 2,2 kg. E do 100 kg, agora, de brigadeiro, eu chegaria, dependendo da sua mão, no recheio, até 2,5 kg. Daria 4 camadas de recheio e 5 de massa. No meu padrão, tá, gente? Meus bolos são bem altos. Tá bom, lindona? Show! E lembra da estrutura que eu ensinei direitinho lá no curso. Dá uma viradinha, né, Leandro, pra gente poder dar uma olhada. Vamos lá. Não, só do jeito que tava mesmo. Só pra gente empanhar a baralhinha, né? Isso, vira ele devagarinho pra gente dar uma olhada como ficou a textura. Show! Bacana! Pode continuar, né? Agora, você pode pegar o palito. Sabe aquele palito de churrasco que você tem? Então, eu uso muito palito de churrasco, gente. Então, agora você vai pegar ele e você vai riscar também, tá bom? Aquele mesmo movimento, você vai riscar. Então, você vai vir aqui, ó, e riscar. Ó, e risca ele. Tá lá, pra cá, riscando, tá bom? Gente, se você estiver em dúvida, agora é o momento, tá? De tirar. Ó. Quer vir pra cá, né, pro pessoal ver? Ó, tô riscando. Vamos ver. Encostando e puxando. Vamos lá. Encostando e puxando. Depois, eu vou vir fazendo os desenhos, tá vendo? Aí, quando ele para de puxar, tá muito sujo, você limpa e você vem, ó. Ó. Puxando. Puxando. Ó, pra um lado, pro outro, pra cima, cruza. Aqui vai ser as ranhuras, né, do tronco. Então, essa foi a forma, gente, que eu aprendi treinando mais fácil de fazer esse tronquinho, tá? Ele não tem muito mistério, porque nessa hora você fala assim, nossa, isso aqui vai ficar um macaca. Mas, não. Aqui, essas pontinhas, eu faço até assim, ó, depois, ó, eu abaixo mesmo elas, tá vendo, ó? Aí, eu venho aqui em cima também, ó. Passo, ó, aqui, ó. Não precisa ter medo, tá, gente? Não vai cair. E não tem problema de ficar com pontinha assim, porque parece a madeira assim, sabe? O efeito da madeira toda estranha. Aí, essa parte de baixo, eu limpo bem o palito e, ó, e faço no pé. Tá vendo, ó, da raiz, ó? Ó, tá vendo? Limpa e faz a raiz. E pronto. Tá vendo, ó? Agora, é a parte, você pode deixar ele assim ou você pode, tipo, desenhar. Eu gosto de deixar ele assim, eu não desenho mais. Se você quiser desenhar, você faz, normalmente eu faço isso, ó. Tá vendo, ó? E você cria o seu desenho, a sua personalidade, o seu top, igual eu falo. A gente, com o tempo, vai criando a nossa personalidade. Tem pessoas que você olha o bolo, você não precisa ver o nome, você não precisa ver o Instagram da pessoa, você fala o bolo é de fulana. Porque você tem a identidade na sua obra, né? Porque eu falo que são obras de artes. Agora, a gente chegou num momento maravilhoso, que é um momento que a gente vai falar assim, vai ficar incrível. Só que acontece, vai ter que tirar tudo isso daqui, porque a gente vai fazer uma sujeirinha, tá bom? Então, eu vou tirar tudo daqui pra vocês. Vou botar aqui. Fulana, me ajuda aqui, tira aqui, por favor. Vai botar. E agora a gente vai pintar, então vai fazer muita sujeira. Então, eu vou tirar os produtos daqui pra sujar os produtos, tá? Alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Me fala aí, tá? Eu vou ensinar duas formas, tá? Não, eu vou fazer de uma forma, mas eu vou falar que vocês podem fazer de outra forma, porque nem todo mundo tem a ferramenta que eu vou usar aqui agora, tá bom? Mas nada vai impedir de você usar o que você tem, tá bom? Eu pinto, eu tenho um tubo, eu tenho um tubo, gente, de pintura, que eu uso glitter, que eu faço as minhas pinturas, né? Mas aqui eu vou pintar aqui na mesa mesmo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou só tirar aqui, que aqui a gente não precisa mais. Só o inicial que eu vou usar. E agora, dúvida? Nada, Margarida? Nenhuma dúvida? Todo mundo, ok? Todo mundo... Olá, a Elisabeth perguntou, qualquer cobertura dá pra fazer? Creme de chantilly? Sim, sim, chantilly, eu uso chantilly, eu uso chantilly, mas você pode usar o chantilly e você consegue fazer perfeitamente. O acabamento é o mesmo, tá? Ó, eu vou usar, gente, o aerógrafo, eu vou usar um produto que normalmente a pessoa não usa tanto, porque pra você atingir o chantilly ele deixa aguado, né? Porque ele tem que pôr mais concentração. E você tem outros produtos hoje que... Cadê o corante marrom? Eu acho que eu já vou aí, né? Junto? Não, tá aqui o marrom. Não, tem pouco. Mas, claro, você já não notou. Esse ele te dá, você usa menos pigmento, quantidade e pinta mais. Esse tem que colocar uma quantidade maior. Como eu trabalho com a Yola agora também, então eu tô usando muito esse produtinho aqui, que é o corante líquido, que é um dos primeiros que lançaram, né? Mas hoje a gente tem outros produtos que tem um pigmento maior. Mas com o aerógrafo que você tem que usar mais fino, se não entope, esse é o perfeito, tá? Então, quem tiver aerógrafo em casa e fala, nossa, não tem produto da fábrica que eu posso usar. Tem sim, gente. Tem esse produto aqui que você pode usar no seu aerógrafo. Se você não tiver esse produto, é só você pegar o corante, diluir ele na solução e você colocar aqui dentro, tá bom? E a Fábio tem essa solução, Evelyn? Qual que é a solução? Tem, tem a solução. Essa aqui que a gente usa na bombinha, que não entope a bombinha, que facilita você pintar com os pozinhos, tá bom? Nunca coloque pó aqui dentro, tá, gente? Pelo amor de Deus, não fiz essa besteira, porque eu já fiz e já entupi o meu aerógrafo. Eu vou abrir. O meu marrom, gente, é o que eu mais uso, então vai assim, né? Alguém trabalha com aerógrafo? Me conta aí. Ó, você vai colocar aqui dentro. Se você não trabalha com aerógrafo, que eu sei que não é muita gente que trabalha, né? Por ser mais difícil e tal, você pode usar isso na bombinha também. Você vai diluir o marrom. O marrom da Fábio, esse marrom. Ó, com a solução e vai usar a bombinha. Vai fazer o mesmo efeito, não vai mudar nada, tá bom? É que eu resolvi trazer pra vocês aqui algo diferente, né? Pra vocês conhecerem também. Ó, eu vou começar a pintar. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma parte mais escura em cima. Você vai fazer a mesma coisa com a sua bombinha, tá? Você vai deixar ele mais escuro a parte de cima, porque ele vai dar o efeito... Lembra que eu falei pra vocês o efeito de profundidade? Então, é esse efeito que ele vai te dar. Em cima e na base. É onde você vai usar ele pra poder deixar muito mais escuro, profundidade. Você vai fazer esse mesmo efeito com a sua bombinha. Não muda nada, tá, gente? É só uma coisa mais diferente, conteúdo diferente pra vocês verem. E dá pra fazer dessa forma também. E fica incrível o acabamento, tá? Agora, nessa parte do meio, sabe o que ficou mais clara? Eu vou de longe. Um pouquinho mais longe. Então, eu vou apertar e vou mais longe, porque eu não quero que ela fique muito escura. Tá? Ó, acabou. Eu encho de novo. Eu falei que eu vou botar todo o dedo, gente. Gostaram do efeito? Me conta. Ó. Aí eu vou... Eu sempre puxo um pouquinho no pano, tá, gente? Ó, eu vou de longe pra não pegar tudo, né? Então, eu vou suave de longe. Agora, lembra que eu falei pra vocês? Esses dois pedaços aqui, que é o tronco... Ai! Que é o tronquinho aqui, ó. Eu vou pintar ele um pouco também mais escuro, tá? Pra dar um destaque. Então, aí você pode pintar algumas partes um pouco mais escuras pra dar um destaque. Tá bom? Alguém se dúvida aí? Ó. Elisabeth falando que está lindo. Ai, obrigada, Elisabeth. Tá vendo? E aí eu vou retocar. O que acontece com esse cor... Nossa, já foi, gente. O que acontece com ele? Ele, quando ele seca, ele clareia um pouco, tá? É normal. Porque o chantilly absorve. Então, ele clareia um pouco. Então, quer dizer, Evelyn, que se a turma de casa usar tanto a bombinha quanto o aerógrafo, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. E você já fez o bolo nas duas formas. Já fez o bolo nas duas formas. O efeito é o mesmo, tá? Você só vai usar a diferença, você vai usar esse daqui. O pó, a solução, você vai colocar ele e vai encher a bombinha um pouquinho a mais do que o álcool, do quantidade de pó que você colocou. Tá bom? Show, bacana! Aí você pode fazer umas partes um pouquinho mais escuras, pra poder dar aquele efeito de profundidade que eu falo pra vocês, tá vendo? Pronto. Pintou? Agora, sabe aquele efeito de tronco em cima? Quando você cerra o tronco, você vê todas as veias do tronco? Você faz depois de você pintar. Você pintou com a bombinha, você pintou com o aerógrafo. Você vai fazer isso depois. Deixa eu só lavar. Agora você tem que lavar, tá, gente? Perfeito. Enquanto você vai lavando, eu vou mostrar aqui pra turma, um pouco mais de perto, como que ficou a pintura. Você pode... Isso, chuva de bola. Perfeito. Agora, pra cima, vou, aqui, ó. Vai pegar ele bem sequinho. Tá? Vai encostar aqui. Vai rodar pra dentro. Puxou. Tá vendo o efeito que ele vai dar? Show. Então, é esse efeito... Como se fosse o tronco cerrado. Isso. Bacana. Top. Muito bom. E é simples. É só utilizar o mesmo pincel de silicone que você utilizou. Tá vendo que depois que você pinta, ele ativa a cor, ele vive o tronquinho? Então, eu falo que ele renasce depois da pintura. Então, o acabamento que vai dar é a pintura. A pintura é o segredo do seu tronquinho, entendeu? É você destacar em cima e embaixo, que ele te dá o efeito de profundidade. Tá bom? E esses tronquinhos da perna que você fez. E em cima também, que dá essa profundidade do tronco que você pintou. Então, por isso que a gente sempre tem que ter um contraste. Usar um pouco mais claro do marrom que você vai usar pra pintar. Porque quando você vai fazer essa parte de cima, ele vai aparecer, entendeu? Gostaram da dica, gente? Me fala. Vocês estão gostando? Agora, a gente, a parte mais difícil, mais chatinha, não sei se vocês gostam, né? De pintar, pintar não, de limpar o... O que que borde, né, gente? Que isso é muito importante. A gente nunca pode entregar um que que borde sujo pro cliente, tá bom? Com paciência, você vai pegando o paninho, virando, limpando, virando. A Gisele Bonassetti falou que gosta dessa dupla. Ah, obrigada, minha irmã! Vou lavar o paninho, gente. Lavar o paninho, né? Porque tem uma hora que não dá. E sempre o paninho úmido, tá? Porque o paninho seco, ele não vai limpar nada. Então, você sempre tem que estar com o paninho úmido, tá bom? Perfeito. O Robson falou ainda... Aí sim, ainda bem que você voltou. Parceria show. É, você vê, né? A gente tá viajando, mas eu não consegui me ajudar nas lives. Tava fazendo live sozinha, tava sentindo falta dele. É, e o Robson ainda falou. Eu gosto mais é de comer o bolo, né? Seu Robson Gutenberg. Ah, é. O bolo é gostoso, gente. Se quiser encomendar também, ó. Se tem encomendas. Eu tô aqui na região da Pena, Zona Leste. Mas, bem cliente, não tem noção de onde aqui. De muito longe pegar o bolo comigo, viu? Muito obrigada a todos. Ó, tá vendo? A gente tá limpando aqui, ó. Limpando pra terminar. Alguém tem dúvida do tronquinho, gente? Como faz? O que tem que usar? Como que eu chego nesse estilo aqui? Alguém perdeu alguma coisa? Entrou agora? A live vai ficar salva, tá? Pra quem tá entrando agora. A live vai ficar salva. Mas, quem tiver dúvida, pode me chamar no meu Instagram, tá? É arroba Ives Bonacete. Que eu respondo todo mundo, tá? Eu tenho prazer de responder a todos. Dá pra ver assim, ó, o nome? Dá sim. É porque é a luz, né? Então, ó. Tá? Eu respondo cada um. A luz, tá? Pronto. Eu vou jogar a graminha aqui. Então, a graminha vai tampar. Então, eu não vou precisar limpar tanto o pezinho dele, tá bom? Vocês viram como é fácil, gente? Não é um bicho de sete cabeças. Aí fica lindo. Você pode usar chapéuzinho vermelho. Bichinhos da floresta. Coelhinho da Páscoa agora. Que vai usando muito esse modelinho de tronquinho. Eu fiz muito no passado. E assim, dinossauro, que é o tema que eu tô fazendo. Então, você pode usar tanto pra menina, quanto pra menino, né? Agora, eu vou colocar o topo. Esse topo, gente, quem fez pra mim foi a Fabi, do Reino Encantado. Ela trabalha maravilhosamente bem. Quem quiser, pode entrar em contato com ela. Agora, como é o topo, a gente tem que furar, né? Agora é o momento, pessoal, quem tiver com dúvida, perguntar, tá bom? Tá bom? Eu tenho que ver onde é o que, gente? Porque a gente vai montando o quebra-cabeça, né? Tô pra quebra-cabeça. Vamos lá. E aí, eu só vou deixar o que tá voando, né? Se não, vou deixar muito baixo. Ninguém com dúvida? Eu tô cortando, pessoal, porque é mesopor, tá? Mas, se for no bolo, corta não, tá bom? Porque, pra me dar menos trabalho, na hora de fincar, então, eu acabo cortando mesmo o... Pra não ter que afindar muito, tá bom? Quem é da área da confeitaria aí, tá sabendo da feira, gente? A feira da Mara Cakes, que vai ter agora, a Fábio vai tá lá, tá? Com um stand maravilhoso, com todos os produtos, aulas incríveis, tá bom? Então, vai ser 14, 15, 16 de... Acho que tá embaixo, né? De abril. Então, tem muito lançamento, muita novidade... Na feira, tá? Então, quem for, fica ligadinho, que é maravilhoso. Ó, gente, eu tô colocando aqui agora, tá? Tirando só os palitinhos, que na frente eu não vou precisar usar. E agora, vou jogar... Ah, eu esqueci, gente, eu vou jogar assim mesmo. O glitter, né? E o glow do bolo, gente? Me fala, e o glow do bolo? O lançamento também, na última feira da Fábio, o marrom, tá bom? O marrom. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, e vou jogar no bolo, tá bom? O Robson perguntou, ele falou que só tem uma dúvida. Quando que você vai levar um bolo na casa dele? Sexta-feira, eu vou falar pra ele. Sexta-feira, ele vai comer meu bolo. Ó. Sempre com esse movimento, nunca parado, porque senão você faz uma bola no bolo, tá? E aí, eu vou passar aqui por cima rapidinho, só pra tirar o excesso do glitter, tá bom? E aí, eu vou só limpar aqui, tá? E aí, depois, eu vou jogar na graminha, pra dar um efeito também no bolo, tá bom? E a gente já encerra. Essa graminha a gente tem um pouco ralado, e aí a gente pinta ela com corante de cada Fábio mesmo. Eu tenho lá no meu Instagram ensinando como é que faz, tá bom? Pronto. E agora é a hora do print. Tirar foto, dúvidas? De quem tem, né? Que tá um pessoal bem quietinho hoje aí, bastante gente. E vou colocar aqui o que eu usei, os produtos, tá? Bem aqui no cantinho. Pra vocês tirarem a foto. Pronto, ó. A hora do print, quem quiser tirar o print e postar e marcar eu e a Fábio, vai ser um prazer e repostar vocês, tá bom? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e boa noite a todos. Beijo. Tchau.